Um ciclista britânico entrou hoje para o Livro dos Recordes ao dar a volta ao mundo em menos de 80 dias. O desafio terminou no mesmo lugar onde tinha começado, o Arco do Triunfo, em Paris, mas um dia e meio antes do previsto. Marc Boumont cruzou a linha de chegada acompanhado por ciclistas e recebeu o abraço da mãe, da esposa e das duas filhas. Boumont contou que acordava todos os dias às três e meia da manhã para pedalar cerca de 18 horas e que usou o avião apenas para atravessar os oceanos, Atlântico e Pacífico. Quando sofreu um acidente na Rússia, achou que o sonho tinha ido por água abaixo, como aconteceu em 2008, durante a primeira tentativa. E disse que depois disso, precisou acelerar para cumprir o trajeto de 29 mil quilômetros em 80 dias. No final, tudo deu certo e ele ainda recebeu o diploma que comprova o sucesso do desafio.